A reforma tributária segue para análise do Senado e o projeto terá urgência. Após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda destacou o trabalho conjunto para garantir a aprovação da reforma tributária e disse que aguarda as contribuições e sugestões dos senadores para o texto. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. Outra parte importante do tripé de reformas econômicas propostas pelo governo federal é o projeto de lei que altera o funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão que decide em qual categoria tributária cada produto se encaixa. Prevista para o segundo semestre, a votação também é considerada essencial para a recomposição fiscal do país. O texto da proposta de emenda à Constituição da Reforma foi aprovado na Câmara na última sexta-feira e agora segue para o Senado. Após o encontro desta terça-feira, que também contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Rodrigo Pacheco anunciou o nome do relator da PEC no Senado, que será o senador Eduardo Braga. E a expectativa é que o texto seja promulgado ainda este ano. E isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar uma peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula. Quais sejam os mais importantes? Manutenção num patamar mínimo de investimento, recomposição do piso constitucional da saúde e da educação, e o resultado primário que nós almejamos para o ano que vem, que vai dar estabilidade, se Deus quiser, por muitos anos, para a economia brasileira.